É para-nos com a cana, cá no bairro da giga a todos de pulo ao pé. Safatos e sapatões, caixas até aos cordões, vamos lá ver como é que é? Vá bailo! Tudo vai amar! Onde a liga e a cibélia? É bailar! Vê-lo por chão em dois, só me pudeste cantar, mas só o cantar não chega, eu também quero entrar. Quero ir ao emarico, esta noite vai ser minha, vamos lá nasce para cegas lá no baile da ginha. Fala-se só o que é? Este gato está na luzinha, parece ser minha, quer dizer-se gritar, vamos lá na tachinha, Eu não sei quem vai dar xílá, que é o banheiro que vai dar, mas só se está aqui na manhã. É bailar! Para o ê! É banheiro de uma gana, vai te dar, tu vai lá! É bem! É mal! É um preto caso. Eu não joguei mais lojinha, deu o velho até agora Eu já fui pra toda manhã, é que não quer parar Ué! Passa o liúnia! Bora! Fiz só que o chão e os dois, só me aguento é se cantar Só vou cantar no chino, não me quero dançar Eu ligo a bairro, esta noite vai ser minha Vou mandar-te a fazer-te lá no baile do lojinha Fala, como é que é? Este gato está me lupindo e para te ver E até para te gritar, com as delas lojinha Elasinha e Marlojinha, eu vou ao trabalho Só com falta da manhã, é que é que é não quer parar Ué! E fala, ué! Estou com falta da manhã, é que é não quer parar O bairro do lojinha, até o bairro acabar Já são patro da manhã, é que é não quer parar Ué! Bora! É, vai do lojinha do macrana Vai do lojinha do aljul, pulo a pé Zapatos e zapatões, gachas até os cordões Vamos lá ver como é que é Vá, vai do lojinha do aljul Vá, vai do lojinha do aljul Sem ful e aljul E este gato está no mundo diferente, em mim e até para se gritar, vamos ver a lojinha, é o sininho e mais lojinha, até o ar de trabalho, já foi tarde de manhã, a gata não quer parar. E este gato está no mundo diferente, em mim e até para se gritar, vamos ver a lojinha, é o sininho e mais lojinha, até o ar de trabalho, já foi tarde de manhã, a gata não quer parar. Oê! Vai, oê! Viva! Passe-me o meu melhor, se está saísima! E este é a garganta na boluna, e parece cria, até parece gritar, como se ela derrinha, ela tinha mais agir, até o vai acabar, já está tarde da manhã, a garganta quer parar. Olá! Muito obrigado! Uma salva de palmas para a Clarinha e para a Célia!